Olá, bem-vindos a mais um projeto do nosso canal. A nossa aula de hoje é sobre essa bolsa de praia. Veja aqui uma outra estampa, mas é o mesmo modelo. Nós já fizemos o vídeo aqui com o molde dessa bolsa. Se você não viu, procura aí, né? Três moldes pra bolsa de praia, onde que eu passei três moldes de bolsa pra vocês, que é esse molde aqui. Aí você veja o vídeo pra você ver direitinho como que você faz o molde. Já vou avisando, gente, que é muito fácil. Pra fazer essa peça aqui, eu estou usando o tecido tricoline. Cortei aqui, você corta aqui uma vez no tecido principal, né? Que é duas partes. E uma vez também no forro. Porque o forro aqui, gente, é do mesmo tamanho, é igual. Do mesmo jeito que você cortar aqui o corpo da bolsa, você corte o forro. Esse aqui, gente, eu já costurei, coloquei um bolsinho. A alça, essa daqui, ela tem 68 centímetros, né? A largura pode ser a largura que você quiser. E o zíper, da mesma forma que eu sempre costumo fazer aqui. Nós temos um vídeo também, é como pregar zíper em bolsa. E aí você procura, dá uma navegada aí nos meus vídeos, né? E no meu canal, que você vai encontrar. E é isso, gente. O estruturador aqui é TNT Gramatura 150, mas você pode usar o estruturador que você quiser. Você estrutura, passa aquela costurinha de segurança em volta. E aqui, nós vamos posicionar a alça. Uma eu posicionei e deixei a outra pra posicionar aqui com vocês, tá vendo? Você coloca aqui, mais ou menos, é... um meio centímetro. Aqui, a partir desse recortezinho aqui. Alfineta. E passa uma costurinha de segurança pra fixar aqui. Porque desse lado aqui, gente, eu já posicionei. Pronto, gente. Depois que você posiciona a alça, nós vamos fazer, como sempre, pra quem me acompanha aqui no canal. Pra quem tem experiência, não é necessário, mas pra quem está iniciando, eu sempre aconselho. Você vai marcar aqui, pega a sua régua, passa aqui direitinho onde você vai passar a costura. Pra fechar o corpo aqui da nossa peça. Lembrando que não precisa, pra quem é experiente. Mas como aqui muitas pessoas são iniciantes, eu gosto de marcar pra que a pessoa não faça uma costura torta. Você vai marcar direitinho, marca aqui no fundo. E o tamanho do fundo dessa peça aqui, olha. Você viu, fiz os riscos nos três lados. E a partir do risco que você fez, você marca aqui cinco centímetros. Um quadradinho de cinco por cinco. Eu sempre falo pra você cortar, fazer aqui essas réguazinhas de papelão. Porque ajuda muito, porque olha só, a gente só vem e posiciona, né? Lembrando de fazer a marcação a partir do risco. E não a partir aqui do início do tecido. Pronto. Marquei aqui, note que o forro é a mesma coisa. No forro aqui eu já coloquei aqui os cantinhos, já cortei, coloquei um bolsinho também, tudo direitinho. E agora nós vamos montar a nossa peça. É muito fácil, gente. Bolsa de praia, normalmente, é muito fácil de fazer. Você orienta direitinho aí com o molde e vamos alfinetar e vamos passar uma costura nesses três riscos que nós fizemos aqui. Eu vou pra máquina e já já estarei de volta. Já estou de volta, pessoal. Fiz a costurinha. Agora, o que nós vamos fazer? Cortar essa parte aqui do cantinho. Vamos cortar direitinho aqui. Pronto. Lembrando de guardar esses pedacinhos aí que você cortou, porque dá pra fazer um outro trabalho. Não se desperdiça tecido. Agora você faça uma costurinha de segurança aqui onde você cortou. É um retrocesso, né? Uma costurinha de segurança pra que não solte um retrocesso aqui onde você cortou. Eu vou fazer e já já estou de volta. Voltei, pessoal. Fiz aqui, ó. É uma costurinha de segurança, né? De retrocesso só mesmo pra não abrir quando a gente for virar. Agora, você note que eu fiz já também, eu já tinha feito aqui no forro e nós vamos fazer aqui do mesmo jeito. Vamos fazer aqui, fechar o cantinho do forro e vamos fechar aqui o cantinho, aqui os cantos da nossa bolsa. Aí você abre, encontra aqui direitinho, costura com costura, pode abrir aqui, ó. Essas partes, ou joga um para um lado, para o outro e passa uma costurinha aqui. Então, vamos fazer aqui. Pronto, gente. Já passei aqui pra fechar. Agora, nós vamos virar aqui a nossa bolsa pra corrigir, pra ver se os cantinhos estão todos fechadinhos. Porque, às vezes, pode acontecer de ficar, né, um cantinho aberto, então, você corrige tudo direitinho. Lembrando a você que esse tecido que eu tô usando aqui é o tricolinho, mas você pode fazer com gorgurinho. Essa daqui, por exemplo, gente, é de gorgurinho, você pode fazer de chita. São vários tecidos que você pode usar. Olha, fica uma peça muito fofa. Olha aí os cantinhos todos arrumadinhos, pronto. Agora, o que nós vamos fazer, minha querida e meu querido? Tá vendo aqui o forro? Nós não viramos, né? Você simplesmente vai colocar o forro aqui dentro. Nós vamos vestir uma peça na outra. Aqui você encontra a costura, abre aqui a parte da costura, coloca costura com costura, abre tudo direitinho e você alfineta aqui tudo em volta. Eu vou alfinetar, porque não tem necessidade de vocês verem isso, e já já eu estou de volta. Prontinho, gente, alfinetei e agora nós vamos passar uma costura aqui unindo o corpo da nossa bolsa com o forro. Passar uma costura aqui a toda a volta, tá vendo? Pra poder prender pra fazermos a colocação do zíper. Prontinho. Prontinho, gente, já passei a costura aqui em volta, você já pode dar uma olhada como que fica aí por dentro. Olha, tem um bolsinho aqui. Lembrando que bolso é opcional, tem gente que não gosta muito de colocar bolso em bolsa de praia, porque diz que toma espaço, aí depende do seu gosto. Olha como está aqui a nossa bolsa, né? Agora falta só colocarmos o zíper. Deixa eu ajeitar aqui pra você ver que já tá quase pronta. Nós só precisamos de colocar o nosso zíper. Olha só. Agora nós vamos virar aqui, colocar ela de pé. Vamos virar. E vamos abrir aqui o nosso zíper. E do jeito que ele está aqui, você que já viu aí a aula de como faz pra colocar o zíper dessa forma, ele tá entretelado aqui. Isso você viu na aula também. Então, somente vamos colocar ele aqui. Encaixar direitinho. Vamos prender ele aqui na lateral, né? Da costura. Aqui na costura lateral, na verdade. Vamos dar uma alfinetadinha aqui. E você vai alfinetar ele aqui em volta da sua bolsa, né? Com calma. Vai alfinetando. Eu vou alfinetar e já já eu volto com vocês. Prontinho, gente. Tudo alfinetado aqui em volta. Agora, nós vamos passar uma costura aqui para prender aqui o nosso zíper no corpo da nossa bolsa. Vamos passar toda essa costura aqui em volta. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, gente. Já virei aqui, né? Você passa a costura e vai virando tudo direitinho aqui para dentro, né? Corrige para ver se não saltou nenhum ponto, se está tudo bem costuradinho. Olha, note que o zíper encaixa direitinho. Agora, o que nós temos que fazer é passar uma costura, um pezinho de máquina aqui em volta para poder segurar aqui o nosso zíper. Você vai passar uma costura toda a volta aqui da sua peça, com muito cuidado. Eu vou fazer e já já estarei de volta. Prontinho, gente. Já fiz a costura e a nossa bolsa já está pronta. Arrumar direitinho aqui os cantinhos para vocês verem melhor. Olha só, que maravilha. Tirar essas partes de linha aqui, fechar aqui o zíper, né? Para vocês verem como fica. Gente, deixa eu só tirar aqui umas pontinhas de linha para não atrapalhar aqui. Pronto. Olha só, olha direitinho aí. Olha como que fica bom esse zíper. Olha que graça. Prontinho. Está aqui, você pode fazer de vários tamanhos, pode fazer menor, pode fazer maior, usando a base do molde que nós fizemos. É uma bolsa maravilhosa, eu tenho certeza que vai sair muito aí no seu ateliê. Olha só, né? Fica forradinha, toda direitinha aqui por dentro. Você pode prender aqui o seu forro, né? A pontos de mão aí para ele não ficar subindo. E a sugestão de preço aqui, gente, no meu ateliê, ela sai por volta de 70, 80 reais. Mas, às vezes, você consegue vendê-la até por 100 reais. É uma peça muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E logo, logo, eu estarei fazendo as outras bolsas que nós fizemos, né? O molde. Até, minha querida, meu querido, o nosso próximo encontro.